Oi gente, tudo bem com vocês? Seguinte galera, tive o chat de voz no Roblox e hoje eu quero fazer um vídeo testando ele, então antes de qualquer coisa já deixa o like e também se inscreve no canal, porém eu desafio você fazer isso com o teu dedo polegar e se você conseguir comenta aí borboleta que eu vou estar no coração no teu comentário, enfim, eu tenho certeza que vai demorar muito para editar esse vídeo, então por favor gente deixa o like aí para me apoiar e agora sim, bora lá para o vídeo. Seguinte, eu entrei aqui no Murder e eu tenho um chat de voz e assim que eu desmatar eu vou conseguir falar com as pessoas e tal e eu desativei aqui para eu poder começar o vídeo e tal, então quando eu ativar aqui a gente vai conseguir ouvir as pessoas, então vamos lá. Alguém e ninguém entraram em uma casa, alguém saiu pela janela e ninguém saiu pela porta, quem ficou dentro da casa? O... ninguém, ninguém, tipo, nem o vento, nem o vento, os dois saíram. É uma pegadinha, é uma pegadinha, ela deve ter falado. Alguém e ninguém, né, entrou, você falou. Oi, tudo bem? Sim, alguém e ninguém. Oi, tudo bem? Oi, espanhola? Ó, vamos ver se ela sabe, perguntei para ela também, perguntei para a Pietra. Ó, alguém e ninguém entraram em uma casa, alguém saiu pela janela e ninguém saiu pela porta, quem ficou? Ah, muito descomplicado. Se os dois saíram... Gente, eu acho que pera... Calma, calma, a gente se distanciou, quando se distancia, não dá, se alguém sobe, se deixa... É, o ar ficou, os dois saíram. Oi, tudo bem? Ah, mas ninguém... Mas como é que entraram? Você falou que só que entraram, mas entraram pela porta, pela janela... Aqui, ó, alguém e ninguém... Não, gente, não, 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 peraí, peraí, socorro, 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 socorro. Galera, alguém e ninguém entrou pela janela. Alguém saiu o quê? Peraí, ninguém... Ninguém saiu pela porta. Eu acho... Não, peraí, peraí, eu vou... Calma aí, galera, vamos primeiro jogar aqui? Calma. Eu vou primeiro pegar o... Calma, quem que é o Murder? Ah, tá, é aquela menina ali. Pera, gente, ó, o Murder não, o xerife. Ela tá com a arma, ó. Daí, eu vou tentar resolver essa charada. Caraca, fica preso esse negócio agora na minha tela, peraí. Ah! Não, 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 que susto, que susto, que susto! Não, 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 não! Hum, eu morri. É uma pegadinha isso aí, pra entender isso aí, precisa ler. Ó, eu vou fazer mais uma. Deixa eu ver se eu lembro. Tinha um avião. Aí, tinha, acho que, quatro romanos dentro desse avião. Tinha um inglês, tipo, tinha um cara inglês lá, e uma aeromoça. Qual que era o nome da aeromoça? A aeromoça, é. O quê? Eu já vi essa parada aí, porque eu não lembro. Deixa eu ver. Um romano e um inglês. Quatro romanos e um inglês. Não, quatro romanos. Onde de bomboleta. Obrigada. De nada. Quatro. Quer resposta já? Ah, é Ivone, é Ivone. Agora eu lembrei. É porque Ivone é de romano, né? E... Oni é de inglês. Entendi. Eu nunca queria conseguir resolver isso. É, então, é só resolver, porque eu lembrei mesmo. Nem eu, nem fiz o bagulho. Se eu sei, um até o três de número romano. Vou fazer aqui, peraí, deixa eu achar a minha cheirada. Beleza. Quanto você acha o fato? Ah, peraí. O que é o que é? Precisa ser alimentado para viver, mas morre se recebe água. Precisa ser alimentado para viver, mas morre quando recebe água. Sim. Hum, deixa eu ver. Peixe? Como que é? Peixe. Aí não era. Precisa ser alimentado para viver, mas morre se recebe água. Ah, não. Como que é? É açúcar? É a resposta. Água. Tá, é... Precisa de... Peraí. Já sei. O quê? Não sei, não sei se tá certo. Poxi. Pau. É a chuva. Não. Não? Ah, mas sim. Eu vou falar a resposta, eu vou falar a resposta. De acordo com o Google, é fogo. Oxi. Ah, entendi. Ah, faz sentido até. É um pouco assim. Sim, eu acho que faz sentido. É, sim, eu acho que sim. Acho que faz sentido. Mais ou menos. É, mais ou menos. Não entendi. Tá, gente. Começou então. Eu tenho uma leve dificuldade de socializar com as pessoas. Peraí. Aí, vamos lá. Eu tenho que botar aqui, senão vão ver que eu tô gravando. Eu não estou afim disso, né? Então, enfim. Aqui foi, Maia. Oi, tudo bem? Você é o quê? Sou inocente em você. Ah, sou inocente também. Que bom. Não, não. Fala pra eles. O resto. Tá, assim. Vocês estão armando a era a fuga pra nós dois. Não. Não. Vale agora. Ó, um trem elétrico eu tava andando pra frente. Pra onde a fumaça tava em mim? Pra trás. Peraí, fumaça não é? É trem elétrico, não tem fumaça não. Sai pra fora. Ah, a Natália errou essa. Eu demorei pra perceber. É, então. Se tiver fumaça, aí o trem... Tem que dar uma olhada nesse trem aí, porque senão... T, T, Natália. T. Gente, eu demorei pra entrar no servidor, porque eu entrava em servidor e só tinha, tipo, gringo e tal. E essa menina aqui, abrindo a minha filha, ela tem chat de voz. Vou tentar falar com ela. Vamos ver se vai dar certo. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem. E você? Tô bem. Nossa, sua mãe é muito linda. Ah, obrigada. Sua também. Obrigada. Eu também sou a skin. Ah, obrigada. Eu tô também muito linda. Obrigada. Você é bem rica. Tem-me-der. E aí, tá fazendo o quê? Ah, eu tô jogando aqui o murder pra coletar a moedinha pra conseguir mais vacas. Ah, entendi, entendi. E eu também jogo pra treinar minha mira. Ah, eu sou bem ruim de mira. Sério? Ah, é que eu sou boa, porque eu jogo da rude algumas vezes. Murder e outros jogos que treinam a mira. Ah, entendi. Você joga que jogos. Não sei. Entra, quem que é o murder? Ah, sei lá. Eu jogo, deixa eu ver. Tower, murder e outros jogos que eu esqueci o nome. Uma vez eu fui tentar jogar da rude e só me mataram. Fiquei muito mal. Nunca mais joguei. É verdade. Da rude é muito difícil de jogar. Uma dica que eu dou no da rude. Quando você entra no jogo, fica bem longe de todo mundo. Porque eles vão querer te matar ou te pisar. Eu posso mesmo juntar dinheirinho pra pegar a arma e começar a atirar neles. Porque eu jogava faz, acho que mais de dois anos da rude. E aí eu tenho uma mira boa. Não consegui pegar esse chapéu que fica em cima da cabeça. Sério? Ah, mas tudo bem. Você já tá linda mesmo. Obrigada. Gente, agora eu sou o murder. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu não vou matar elas. Eu sei, eu sei. Eu não vou ganhar de falar porque eu sinto que minha voz tá muito grossa. Eu não sei se... Vamos lá, gente. Eu vou matar aqui a primeira pessoa. Bora lá, bora lá. Elas tão aqui, ó. Oi, tudo bem? Eu? Tá, gente. Vamos lá, então. Vamos achar mais gente. É meio complicado. Eu vou usar o raio-x. Aqui tem gente. Aqui, 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 ó. É uma pessoa. Peraí, acho que é aqui. Deixa eu ver. Onde tem alguém, gente? Eu vi que tem alguém aqui. Aqui. Matei. Boa, 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 boa. Vamos lá. Gente, virar guria. Ficar com o varilhinho de pegando moeda. Coletando moeda. Mas eu não posso tirar porque senão eu não vou conseguir ouvir o povo. Pera, vamos... Manda o corpo da pessoa. Não, pera, 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 pera. Vamos lá, gente. Vamos matar. Vou fazer a nipa. Bora, 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 bora. Eu sou inocente, gente. Que isso? Nossa. Gente, eu matei o xerife, cara. Bem na hora. Pera. Caraca. Caraca, eu joguei que eu tinha morrido. Oi, tudo bem? Amiguinha, então. Ó. Não me mata, não. É só sua amiguinha, né? Sim, você me mata. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma competição. Assim que eu matar todo mundo. Pode ser? Eu acho. Ok, ok. Oi. Ok, não vou te matar, então. Vou matar os outros primeiro. Eu achei. Caraca, que isso? Tá querendo me matar. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Não, peraí, gente. Não é. Eita, eita, eita. Cadê ela? Achei disso. Na mira, na mira. Tá, peraí, peraí. Deixa eu ver se tem mais alguém antes. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, não. Vamos começar assim mesmo, vai. No já. Nossa. Caraca. Calma aí, gente. Mano, vai acabar o tempo. Gente, vai acabar o tempo. Não. Matei. Matei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Tem mais gente. Calma. Calma, tem mais gente aqui. Tem uma garota bem aqui, ó. Calma aí, galera. Vamos tentar matar ela. Vamos ver se dá tempo. Cadê ela? Tá meio complicado. Ela sumiu agora. Sumiu, gente. A menina sumiu, cara. Ah, não. Não vai dar. Ah, perdi. Só faltava uma pessoa. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Só faltava uma pessoa. Não, não estou confirmada. Eu não acredito que só faltava uma menina. Ela estava escondida. Mano, você jogou muito bem. Mano, você é muito pro. Você não é nada novo. Sua mira é ótima. Caramba. Nunca vi uma mira tão boa. Faz muito tempo que eu não jogo murder. Sou horrível. Não, que horrível, menina. Até é muito cruel. Bom, galerinha. Eu acho que vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreve aí no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E bom, foi muito legal na minha opinião. Acho que... Não sei. Valeu a pena ativar o chat de voz. E é isso. Beijos e... Vai e...